Música Estamos aqui com a Ana Mello, ela é psicóloga, dirigiu as creches na USP por mais que 28 anos E está no Fórum de Educação Infantil Então já começa por aí, Ana, para as pessoas saberem Qual o objetivo do Fórum Infantil, que o Fórum Infantil tenha atuado Como está essa questão para as pessoas saberem Bom, Toninho, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês O Fórum Municipal de Educação Infantil é uma instância super partidária A gente recebe companheiras e companheiros de todo o município Ali a gente debate o cotidiano dos direitos da criança abaixo de 6 anos O Fórum Municipal, ele discute as coisas das políticas públicas mais no âmbito municipal Ou também discute, por exemplo, as coisas nacionais Então, vou só dar um exemplo, eu fiquei indignado com uma propaganda Muito tempo atrás, acho que era de uma boneca Nem vou falar a marca para não fazer propaganda Mas assim, se teu pai não comprar, ele não te ama Porque quem ama, quer dizer, para mim, assim É um ataque Um ataque, né, um ataque E, assim, o Fórum entra também nessas discussões Ou fica mais no âmbito da política municipal? Não, obrigado pela questão Porque o Fórum, Toninho, tem um site que a gente tenta Os companheiros e as companheiras, todo mundo tem sua profissão E o Fórum é militância A gente tenta colocar esses e outros debates no Fórum O foco do Fórum é a Educação Infantil Mas um debate como esse, que são as mídias, por exemplo É um debate muito continuado Porque está interpasseada também com a Educação Claro, claro Porque tem E os ataques são tão diários Comentar com você, né Estamos aqui na Câmara dos Vereadores Um vereador como o Holliday Que tem, na nossa concepção do Fórum Vai totalmente contra os princípios que a gente defende para a infância Por quê? E eu fiquei sabendo ontem que ele é o sujeito presidente da comissão Olha que ironia De direitos humanos da criança e da juventude Um sujeito como esse Vai completamente contra os princípios do Fórum Municipal da Educação Infantil Por quê? Porque a gente defende Que a criança tem direito de ter um cotidiano sereno E que o jogo, a brincadeira É a linguagem mais importante Mas o que é esse cotidiano sereno? É a criança entender que o outro tem direito também Que cuidar do outro e do meio ambiente é uma tarefa dele De beber, rir dele e se falar Mas como? Com um ano de vida Assim, quando você empresta o jogo Quando você ajuda o amigo que caiu Ao invés de rir, debochar E fazer gracinha como faz a televisão Que derrubou você rir, né Como tem os vídeos cacetados e tal Quer dizer, nós estamos na contramão dessa mídia E de postura Que pra gente é medieval Como esse vereador Medieval na conduta Nós estamos na educação Dia após dia Tentando mostrar pra comunidade E pras famílias Olha, aqui todo mundo vem Ensino público Tem diferença Tem diversidade É assim que a gente cresce legal É no debate Democracia é difícil Mas vamos entender e ouvir o outro Vamos ouvir a criança Você que é professor sabe Que é A hora que a gente abre a escola E fecha a escola Essa é a conversa Então, pro fórum Se você for olhar A carta de princípio nossa Você vai ver que são Princípios mais queridos São os princípios que levam o sujeito A pensar num outro mundo Numa interação com o mundo Que o outro vale a pena Isso é muito querido pra nós E assim, quando a gente Você acabou citando agora o rolê dele Mas a gente percebe na sociedade Um grupo muito grande Que acaba seguindo E achando que os princípios Que ele acaba Se minando pela sociedade É correto Você acha que na educação A gente consegue Colocar outros valores Que não sejam o que ele está pregando Porque Quando eu estou falando isso É o princípio do ódio O princípio do ódio é eu achar que todos os meus valores estão corretos E não saber lidar com essa diversidade Não saber aceitar as pessoas Não saber entender as ideias das pessoas Eu posso até não concordar Mas no mínimo respeitar Toda essa relação humana Como que fica isso Eu falo isso porque Pra mim a escola é peça fundamental Eu tenho certeza que você vai por aí Mas assim E eu acho que ele entende isso Porque Por que essa percepção agora De ele visitar escolas Eu também visito escolas Mas quando eu visito escolas Eu vou lá pra ver o que é a estrutura da escola Conversar com a direção Conversar com os professores Qual que é a dificuldade Que dificuldade ele está tendo Pra se desenvolver o seu trabalho pedagógico E não pra mim lá Depois fazer um vídeo que ele fez Porque ele foi lá e fez um vídeo depois Olha Se tiver alguma denúncia Entra em contato comigo E ele fala o contrário Fala assim Olha Se tiver alguma denúncia De estrutura ruim na escola Ou falta de condições de trabalho Entra em contato comigo Pra mim cobrar do prefeito O que você acha de tudo isso? Torinho Eu sou psicólogo Eu estou na educação Nesses 35 anos Evidentemente que nós Do campo da esquerda Defendemos a educação pública Laica Nós ampliamos na educação infantil A primeira etapa da educação básica Em 1979, por exemplo Ano de muita luta Luta por creche Anistia Mas naquela época Ainda tinha a visão Da creche Como um direito Da mulher Que é claro que é Mas já se discutia também Como um direito Da própria criança Não Legal Você me dá essa oportunidade Porque a creche Então nasce Dentro desse debate feminista Aqui no primeiro e no segundo Congresso da mulher paulista A gente discutiu Salário igual Direito à greve da mulher Equiparação então De salários Homens e companheiros De companheiras Contra o trabalho noturno E tal E creche Na minha dissertação De mestrado Não, na minha tese de doutorado Eu peguei todo o documento Do diese Para você ter uma ideia E fiz um levantamento De onde aparecia A pauta de creche Quando parou de aparecer A pauta de creche Porque Ali a lei era Tem 30 mulheres CLT 42 30 mulheres Acima de 30 mulheres Trabalhadoras Cada indústria Cada canto Cada supermercado Tem que ter uma creche Mas aí Com o advento Do auxílio creche De 1989 Uma lei Primeiro municipal Depois nacional Porque São Paulo é assim O que vocês inventarem Aqui gente É o fim de segurança É Impacta Para o resto do país Claro Então aí Foi mudando Porque No estatuto Já em 1990 Em 1996 Estatuto da criança E lei de diretriz de base No estatuto A creche E a pré escola Passa a ser Direito da criança E não mais da mulher Vou te falar Vantagens disso E em 1996 Em 1996 Creche Foi a escola Como você bem sabe Virou a primeira etapa Da educação básica Então Tudo teve que sair Da assistência Da saúde Quando se tratava De 0 a 4 anos E migrou-se Para a educação Então Isso é raro Nos exemplos do mundo No geral No geral 0 a 4 anos Ele é Em países Que resolveu Melhor isso Na minha opinião Ele faz Um pool De secretarias E essas secretarias Que cuidam Da infância É que cuidam Junto da educação Infantil Então você não tem Só a educação Cuidando do 0 a 4 Você tem uma série De secretarias Cuidando da infância Isso faz Uma diferença enorme Que é um outro Papo para nós aqui Mas esse é um Direito da criança E por que Que é importante Não importa Se a mãe Está trabalhando Ou não Se a família Essa criança A responsabilidade De cuidar E educar dela É da sociedade Então ela Que tem direito Ela tem direito A boa A vida boa A praça A boa Recreação E a boa creche Eu fui Relatulado aqui Do plano Municipal de educação E aí Eu acho que Um debate Que eu acho Que Nós talvez Repetimos Algumas coisas Talvez Alguma profundidade Que deveria Acho que a gente Tem que fazer Autocrítica Das coisas E aí Eu queria te fazer Essa pergunta Porque Isso você coloca Nós somos A favor Do atendimento Direto Pela prefeitura Então o que Nós colocamos No plano Municipal De educação Os prédios Seis da prefeitura Que as festas Indiretas As seis indiretas É passe Para a prefeitura Já que o prédio É da prefeitura Porque não a administração E as conveniadas A gente sabe A gente sabe Pela porcentagem Que você colocou Aqui Não tem como reverter Isso de uma hora Para outra Isso vai ser um processo De muito longo prazo E eu acho Também aqui Os vereadores Que tem relação Com entidades Até para Descamotear o debate Colocava fortemente Assim Ah, mas você Quer acabar Que a creche É conveniada Em nenhum momento Nós falamos Que a gente Não é responsável Porque a gente Sabe Que a prefeitura Nesse momento Não tem condição De fazer Que é o ideal Mas por conta Dessa polêmica Toda Eu acho Que um setor Até da esquerda O progressista Enquanto progressista Acaba só Discutindo Essa polêmica E no final Das contas Que a gente Acaba percebendo Que 80% Das crianças Estão Sendo atendidas Por conveniamentos Né É E eu acho Que é um debate Que a gente Tem que entrar Quer dizer E até Os mandatos Progressistas Porque essas Crianças Estão sendo atendidas Nós ficamos Nesse debate Se é direto Ou indireto E a vida real Das crianças Estão ali acontecendo Né E assim O fórum Também tem A posição Tem essa preocupação Vamos começar A ver A questão Da qualidade Também Quer dizer Não que a gente Não veja A gente escuta Mas assim É De ver Por exemplo Como está A vida desse Profissional Que está na creche Conveniada Até por conta Que igual você falou Tem impacto Tem impacto Na qualidade Como estão Esses equipamentos Públicos Uma série de coisas Para a gente Começar a fazer Uma discussão É claro Que a gente Quer que A CRECH Seja direta Mas enquanto Isso não acontece Não cabe A gente Também discutir Isso melhor Você É muito bom Você fazer Esse destaque Porque também O fórum O fórum municipal O fórum estadual Ele Tem essa Contradição Para enfrentar Veja bem Se o princípio É a educação Pública Laica Para humanizar Para discutir Evidentemente Nós temos que defender Isso A educação Pública Não repasse De dinheiro Público Repasse Do dinheiro Público Passa a ser Privatizado Então Esse controle É muito difícil Agora Veja Essa ampliação Esse impacto Gigantesco Que o Brasil Eu acho Que é o único país Que tem uma ampliação Dessa Como eu já disse Aqui hoje Esse impacto Gigantesco Impacta Também No atendimento Desses Menininhos E menininhas Como você destacou São 80% De crianças Que estão Em unidades Religiosas Que recebem Passe Reza Competição Ódio Tem tudo Esse tipo De coisa Que acontece Em algumas unidades E assim Quem está Nos assistindo E que quer Se inteirar Mais no debate Que a pessoa De repente Nem está na rede Mas quer participar Do fórum Como a sociedade civil Ou mesmo Que realmente Está na rede Municipal Estadual E fala assim Poxa Nem sabia Que existe um fórum De educação infantil Que eu quero fazer Esse debate Onde as pessoas Encontram vocês Legal É www.forummunicipal Tudo junto Ponto Cidade São Paulo Legal A gente tem colocado Bastante aqui Eu acho Nas nossas discussões Que a importância Da organização Da sociedade civil A gente tem colocado Críticas muito grandes Aqui As instituições Inclusive a Câmara Municipal Que nós estamos aqui A gente acha Que o mais importante Hoje É você se organizar E reivindicar Seus direitos Então aqui o fórum Educação infantil É uma oportunidade Para quem Quer discutir Essa temática Um abraço a todos E até a próxima E até a próxima